Com você Dia apagia, fatos de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir, não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cumprir Será você, diz que é você E o que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça deu no estar aí O vento dá seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que é algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Aí Com você Com você Dia apagia, fatos de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir Não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cumprir Será você Será você Diz que é você E o que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça deu no estar aí O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você Mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que é algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Por quê? O tempo Traz seu cheiro e me faz lembrar O rádio sozinho começa a tocar Será que você Tá me vendo aí de cima Chamando minha atenção como sempre fazia Você Mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar um jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que é algo além daqui E um dia eu vou dormir e acordar Aí